O monstro está solto. 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 Tchau. A goz não vê mais Neutralizado Você é a piada aqui A goz não vê mais Caralho, eu não viúvia Ué rega, tá me tirando né Tá achando que você mudasse o molho Ih gatil, gatil Qual foi gatil, tá me tirando né Pô, para essa catarina aí agora Mesmo tentar fazer dragão Eu sei né Tá achando que você mudasse Tá achando que você mudasse Então 0301 O bot tá fraco Quem tem kill é o Renga Mas nele a gente dá conta Caralho, vai que isso Qual é seu? Qual é seu? Boa O bot tá fraco O bot tá fraco O bot tá fraco Um aliado foi eliminado O que é isso? O Rengar vai estar aqui em baixo, quer ver? Se ele não tiver a zaralha na minha jungle Não me falei Se ele não tiver a zaralha na minha jungle É bem... O que é isso? É isso aí, carai Ai ele vai levar mano, to nele não A gente não veio, não fica não Eu vejo boa Pô mano, to 2, 3 cara, que isso Que bicho é fácil Costumo ficando em pernas partidas Que bicho é fácil Isso vai ser divertido Um aliado foi eliminado Tá legal Legal mesmo É isso que eu gosto de ouvir Tem que pegar umas 2 kills aí Vei Vai 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 Olha essas botas. O inimigo foi eliminado. Isso vai ser divertido. O maliado foi eliminado. O inimigo 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 foi eliminado. Faz isso não, WW. Sua equipe destruiu uma torre. Agora você vive. Agora você vive. Rapaz, esse veiga também. Que tipo, vai. Daqui a pouco tá bacana. A cara dando a base desse cara. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. Pra cá não, pra cá não. Pra cá, pra cá, pô. Se dá um, e aí? 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 O inimigo foi eliminado. 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 Sim, sim. Vamos voltar juntos para ver se dá bom, porque senão... Tem que tirar esse Riga, tá ligado? Tchau, tchau, tchau. Chegue pouco mais perto. Isso vai ser divertido. Olha o domo desse WTB, cara, que isso? Monstaço! Tchau, tchau. 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 Tá, tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amargura. O que é isso? 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 O que é isso?